Preço-me como empregada doméstica ou babá. Metropolitana 98.5 Ó, ficou estilão, hein, mano? Nem me pergunta por que entrou isso aqui, que eu não sei. Mas faz de conta que eu fiz de propósito. Vamos ligar. Eu achei que fosse. Você achou? Idiota. Você achou? Eu achei, tava só ouvindo. Mas não foi, não. Alô. Boa noite. Quem está falando? Eu que pergunto, com quem eu estou falando? Ah, eu vou passar pra minha mãe. Demorou. Alô. Quem fala? Cristiano. Quem? A Cristiano. Cruciane? Tudo. Como é seu nome? Cristiane. Ah, Cristiane. Tudo bem? Isso. Tudo bem, Cristiane? Tudo. Bom, eu sou patrão. Estou vendo um anúncio de uma empregada doméstica, correto? Aham. Gostaria de ter a honra de te contratar, mas pra isso eu preciso de atributos, né? Aham. Então você pode começar me passando os seus atributos, por favor. Olha, eu tenho 30 anos, tenho 6 filhos, e tenho referência. Certo. Muito bem. Você tem referência, você tem 6 filhos. Não gosto de me intrometer na vida das pessoas, mas você, por um acaso, você nunca pensou em tomar anticoncepcional? Não, eu sempre tomei, moço. Aham. E sempre falhou? É, mas foi mais escudo mesmo, viu? Ah, entendi. Bom, referência sexual eu já vi que você tem. Agora eu preciso de uma referência profissional, correto? Uhum. Você, bom, 6 filhos você tem, né? Você se arrepende de ter 6 filhos? Não. Hum. Aqui o trabalho é muito bom, é uma empresa alemã. O salário é muito bom, são 3 mil reais mais benefícios que a gente dá pra uma doméstica, né? Isso. Então aqui o salário, você nunca vai encontrar um salário tão bom como esse aqui. Mas aí você pergunta, por que que é tão caro, né? Por que o salário é tão bom? Você pergunta isso ou não? Como que é? Ah, você quer saber por que o salário aqui é bom ou não? Quero. Porque aqui a empresa, é uma empresa muito séria. Existem muitos critérios pra trabalhar aqui. Como você tem 6 filhos, não pode, você tá trabalhando o máximo de filhos que pode ter, são 5 filhos a pessoa, né? Isso. Então provavelmente teremos que sacrificar um pra senhora poder ter o trabalho aqui. Tudo bem. A senhora gostaria de sacrificar qual? Qual dos filhos? Ah, eu tiro o mais pequeno então. Certo. Você sabe o que que é sacrificar? Aham, tirar ele da lista. Da lista da vida, né? Como assim? Veja, senhora. Como que eu vou falar? Tudo bem. É que assim, a gente teria que dar um menino. Dá pra algum artista de Hollywood, entendeu? Pra poder você trabalhar aqui. Porque não pode ter mais que 5 filhos. Como você tem 6, teria que presentear um dos seus filhos pra algum artista, alguém que vai cuidar, entendeu? Ah, entendi. Qual que você gostaria de presentear? Ah, eu acho que o mais pequeno mesmo. Tá certo. Ok. Eu vou passar então pro ramal da Madonna. A Madonna vai conversar com você. Você conhece? Você sabe a Madonna? Não, não conheço. A Madonna vai falar com você um momentinho. Ela só fala em inglês, tá? Só um momentinho, por favor. Hello, how are you? Oi. Hello, how are you? How are you? You would give your child to me? Dá e eu dou, só não posso conversar, entendeu? Ela não tá entendendo, eu acho que vai matar a criança. Não é matar. Você é doida, rapaz. Doar a criança. Eu gosto da Madonna. Apareceu uma Madonna de última hora. É a Jelena Jolie que gosta das crianças. A Madonna não gosta. Da África, não é que ela pega lá? É. Alô? Caiu a linha? Quem tá falando? Você é filha da Cristiane? Não. Você é o que, da Cristiane? Eu sou vizinha. Alguém te chamou na conversa aqui? Porque eu tava falando com a Cristiane, né? Ninguém te chamou na conversa. Ela foi arrumar a comida pro filho dela e eu atendi. Tá mal educado? Não, eu só tô falando. Não. Também não. Muito. Nossa, a gente cada pessoa barraqueira, né? Pode ligar que a gente... Só a impressão. Tem seis crianças lá no Sérgio. Você imagina o tacho do arroz. Uai! Dois sapos. Nossa. Nossa, como tem mãe que não vale nada, né? Faz isso com o filho, credo. Fazer sem querer. Ah, que sem querer. Tá lavando roupa. O cara chega e já era. Hã? Tá lavando roupa. O amigo chega, sumba e vimba, entendeu? Não dá tempo. Já engravidou. Eu nem vai mais atender. Vizinho intrometida. Deixa eu atender. Vai lá. Só pra poder fofocar no bairro inteiro. Tá de Madonna ligou aqui querendo o menino toalha. Vai levar o menino embora. Tá de Madonna. Falou inglês comigo. Entendi. Foi nada. Alô? Oi. Eu não quero briga não, gente. Eu só quero contratar um anúncio do jornal. Por que que vocês não... Não, não é. Você foi mal educado falando pra mim que se eu chamei na conversa, eu sou comadre dela. Eu apenas atendi e fiz um favor pra ela. Certo. É porque... Se você falasse pra mim assim, por favor, pode chamar a Luciana, eu ia falar do seu homem que ela tá arrumando janta pro filho dela. Certo. Mas você já falou pra mim que se eu fui convidada pra conversa. Não, eu falo isso só porque você vai me perdoar. Mas assim, é que geralmente vocês são muito desocupadas. Vocês ficam na casa dos outros. Você não tem... Não, eu não tô... Eu tô na casa da minha comadre. Eu não tô na casa sua, moço. Eu sei, meu amor, mas você não tem... É então, mas... Vai trabalhar, tipo, vai fazer... Disque biju, vai fazer alguma coisa. Você quer saber de uma coisa? Vai tomar dentro do seu cu. Tá curta. Que isso, senhor? Imagina. Que isso. Que isso. Oh, ah... Oh, ah... Oh, ah... Oh, ah...